Seja bem-vindo ao canal Nex Games e se você chegou até aqui é porque curtiu o conteúdo ou gosta de games, então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações. Assim você não vai perder nenhum de nossos conteúdos. O canal passou por algumas mudanças e temos agora novos links na descrição. Possuímos também o canal direto para doação. Caso se interesse em doar ao canal qualquer valor, basta acessar a descrição. Nela você encontra essas e outras informações. Aqui é meu muito obrigado e a gente se vê. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Nex Games. Aqui quem fala é o Nex e no vídeo de hoje vamos continuando a nossa jogatina, beleza? Estamos de volta. O nosso objetivo aqui é encontrar uma maneira de entrar na sala de registro, tá bom? E a gente tem algumas informações aqui para pegar. A gente está avançando no jogo. Estamos no capítulo 2. Espero que você esteja gostando, assim como eu. Não esquece de nos avaliar. Deixe seu like, sua inscrição, seu feedback e acesse sempre a descrição do vídeo. Lembrando que a gente faz live à noite lá na nossa página do Facebook, tá bom? Não fazemos mais live aqui no YouTube. Show? Vamos seguindo então. História ativa. História pronta. Bora que tem coisa para fazer. Bem, vamos ver aqui. A gente tem a sala de registro, né? A gente já olhou isso tudo aqui na última vez. Só para recapitular, tá? A gente já viu isso tudo aqui. O nosso objetivo realmente é mexer aqui no PC. Mas a gente vai olhar aqui novamente, porque a gente parou de jogar, né? Então eu vou dar uma olhadinha aqui só para recapitular o jogo. E a galera poder... voltar a conversar, né? Muita informação, ó. Tudo bem detalhado, bem explicado. Se quiser ler a hora, olha só. Tudo direitinho, ó. Bem bolado, né? Muito bem bolado. Deixa eu ver aqui embaixo. Tá? Eu acho que o que a gente fez aqui é... a gente vai... Fica gravado, né? Eu acho. Eu acho que é isso. Fica gravadinho ali. Deixa eu olhar aqui a última vez. Chega para lá, irmã. Acho que realmente fica gravado. Não é isso que eu quero. Já peguei o item daqui. Olha lá, já peguei. Ah, então realmente fica gravado aqui. Olha isso aqui, ó. 68653, tá? Muito bom. Beleza. 68653. É... Aonde a gente tem que ir. Eu pensei que o que eu tinha feito anteriormente tinha que ser perdido. Mas não. Então vamos lá. 68653. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não acho que esse é o direito de ordem. Sim! Maravilha. Ah, vai ser divertido pra caramba! Eu vou guardar. O que? Por que eu tenho que ser o que estávamos com a caixa? Porque, se alguém me veja, eu vou ter uma razão melhor por estar lá. Recha se você precisa. R6-8653. Veja. R6-8653 é o arquivo que a gente tem que procurar. Vou dar uma olhada por aí. Não. Tá. Tá, a gente não pode, então, sair pegando, né? Tá. Tá, é o número que está ali, né? Show de bola. Vamos procurar aqui. Será essa? Não. Isso não é. Cadê você, arquivo? Não. Tá aqui. Não. Não, não. Não, não. Tá, não. Opa, passou e eu não vi. Essa aqui, 68? Aqui nós vamos. Parece que é um registro de passo a passo da investigação. Registro cronológico. Está tudo bugado aqui para mim, né? Eita bug, louco. Olha o seguinte, não renderizou ali para mim, está meio bugado. Você vai aguardar o sinal? Ah! Arquivo de vídeo, será? Ok, estou indo. Você pode procurar por palavras. O que eu devo procurar? Não sei. Mary Ann Ronan? 1º de março de 2005? 2º de março de 2005? Nada? Não tem nada. B.O. Necropsia. Não tem nada, gente. Redefina duas marcações. Duas fichas encontradas. 61889. 61889. 62766. 61889. Será que eu acho? 61989. 61981. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. 61961. Seu! Não vai carregar nada, né? Vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, mas eu não vou fazer isso agora. Aí, Mary Ann, ó. No piso do lago, a vítima meançou a criança com uma arma, a qual entomalou a mãe com uma tesoura. Subscutamente, a vida caiu no lago, parará. Funcionários desenvolvidos, tá? Tá. Relatório de crime. Vai ter que fechar o jogo e abrir de novo, galera, mas não vou fazer isso agora. Nome do menor omitido. Rona, se com Mary Ann, tá? Ficou enfurecida. Rona fugiu, tá? Beleza. Nossa, tem muita informação aqui, hein? Após o barulho. Tá, deixa eu ver o que mais. Sites 10 e 29. Recebeu o telefonema. Encontraram uma escopeta carregada nas docas. Nenhum tiro havia sido disparado. Escutou o grito quando ela estava no quarto. E o merenda nas docas. Tá. Tá, eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, mas eu não vou fazer isso agora. Daqui a pouco a gente faz isso. E o outro seria 62-766. 62-766. Será esse? Eu tenho a autopsia aqui. Ok? Ela... Ela... Sim. O que é isso? Ela derrubou. Ela derrubou. Ela derrubou. Ela derrubou. Não foi fatal. Ela derrubou. Ela realmente estava louca, né? Atirou lá. Atirou não, né? Se preparou pra atirar. Ela derrubou. O Eddie está subindo as aldeias. O que eu faço? O que eu faço? Estou roubado. Não é maluco, Sherlock. Diga-me que precisa falar em casa. É, Edbro, relatório de homicídio, isso aqui ó, 01 com EBR, 05, 01, 05, 01, vamos lá, 05, 01, aqui, informação por fax, setor de assistência social, beleza, que massa que a gente consegue descobrir aqui antes do tempo acabar, vamos lá, Mary Ann, crianças, já vi essa, ah não, volta, ah, eu sei, é uma pessoa que nós deveríamos entrevistar enquanto estamos na área? Sim, Samuel Kansky é um amigo da família, ah, K A N S, K Y, ótimo, seu funcionário, Sandy Black, vai chegar no 5 de março, ela vai chegar na estaciona primeiro de manhã, Mrs. Proulx, como devemos ser preocupados? Uh, eu realmente não posso dizer até que eu tenha uma foto completa da situação. Claro. Bem, boa tarde, Mrs. Proulx. Você também, senhor. Eu apenas ouviu o Brown conversar com os seus amigos. Ele realmente não fez isso. Ele reportou ela. O que se ele fosse apenas uma goma de uma mulher? Ele talvez não tenha sido uma escolha. Precisamos continuar a procurar. 10. Pode ser sem a resposta pela chave. O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que esse é? O que 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 é? Tudo bem, porém? do reclamação será esse 2014 203 2014 203 2014 203 2014 aqui está tudo bugado mas a gente vai seguindo o boletim de ocorrência nada aqui de interessante e aí que é mais que a gente precisa fazer aqui em estamos em 17 minutos e por enquanto nada queixas e aí 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 o documento de alta e receive de fax e aí e aí Olá, eu posso te ouvir. É... Sen... Sim! Ela está na água e não está vindo. Ok, onde você está agora? Homem. Onde? Homem. Você está aluno? Acidente, assistência, gravação... Olá! Não! Olá, eu posso te ouvir. Eu... Eu... Eu já vi essa. Delos Crossing, Departamento de Política. Você está lá. Nada disso! Queixas. 2005, 201. 25, 201. 25, 201. Eu quero sair daqui para a gente poder... Aqui. Ah, não. Aqui. O que a gente tem aqui, será? O que a gente tem aqui, será? É, galera, o negócio esquenta aí, da base que o policial está de olho na gente. O que? O que? Eu vi uma negligência infantil. Nossa, negligência infantil. Você é louco. Nossa, muita loucura, hein? Eu preciso ir para a gente. Nossa, desculpa. Desculpa. Desculpa, Tyler. Eu não consegui pará-lo. Ele está chegando ao seu caminho. Desculpa. Nós não queríamos... Eu não vou repetir-me. Você é um hipócrita. Eu disse que ir para a gente. Ei... Desculpa. Você quer passar a noite aqui? Vamos! Eu disse que não me enganxas. Vamos. E considera-se que você é feliz. Você é uma família. Você é certo. A família. E por causa de Alisson, nós devemos falar. O que? Nós vimos o nosso arquivo. Nós sabemos sobre as serviços sociais. Por que? Por que você colocou sua mão na sua mão? Por que a Tessa... Eita... 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 Agora sim. Quero esclarecimento, gente. Pelo amor de Deus. Por que o dia antes de sua mãe foi... O dia antes de sua mãe foi... A maior parte. Uma cruz... Ainda bem que a gente não foi presa, hein? Ainda se os locais tiveram tempo para ajudá-la, eu não sei se a sua mãe acertou-la. Você diz que a Tessa reportou a nossa mãe porque ela estava com problemas de alimentação? Tessa veio para mim porque ela estava honestamente preocupada. E aí? Eu era legalmente required to report Tessa's complaint, mesmo se eu não concluí. Então você tomou a reporte e chamou a child services? Failure to provide adequate food? Lack of appropriate supervision? Inattention to a child's psychological care? Like it or not, she had a case. O que? Isso é fã. Só seguindo a lei, então. Certo. Isso é por isso que você veio ao dia? O dia que ela morreu? Para avisar-la sobre o serviço social? Para avisar-la sobre o serviço social? É, ela amei você muito bem. Ela adorou-la muito. Ela zijaste uma oportunidade. Eu não veia isso. Você não viu isso. Ela deve ter decidido que era o final. Eu pensava sempre que nos contasse a verdade era o nosso primeiro regalo. Ainda é, pequena Moose. E ainda você ainda mentiu. Eu não quero que vocês sejam passando desculpas necessárias. Mas vocês são adultos, e isso foi a sua escolha. Eu estou muito desculpada. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Deve ser bom ter uma filha que deixa você of the hook tão fácil. Edi, você está tentando tentar dar o seu dedo a Tessa, mas você tem que tomar responsabilidade para a sua parte em nossa morte. Eu sei que eu fiz um grande erro com vocês aqui. Eu sei que eu fiz um grande erro com vocês aqui. E aí, gente, olha que loucura. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. E aí, gente, olha que loucura. Alisson. O que? Você se sente como se. Como você pode dizer? Porque eu se sente como se. O que nós vamos fazer com a Tessa? Nada. Olha, nós não vamos fazer nada. Isso é suficiente, Tyler. Fale com a Tessa. Por que? O que você está procurando? O que você está esperando ela dizer? Eu pensei que ela nos amou. Realmente? Cheap Brown, é verdade? Ela... Oh meu Deus. Tessa, eu... Tessa. Tessa, você precisa ir embora. Vamos, Ketsu. Tudo vai estar bem, ok? Você vai estar bem, eu prometi. Vá embora. Você não pode estar aqui agora. Oh meu Deus. Oh meu Deus. É, eu não quis falar nada, bem sinistro e bem tenso, bem tenso de verdade. Ai, gente, que loucura e eles foram lá mesmo. Beleza, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pra você que assistiu. Não esquece de desavaliar. Sei que, ó, tá tenso a história, hein? Que loucura. Você fez diferente? Colocou resposta diferente? Coloque aí nos comentários. A gente vai finalizando aqui e no próximo vídeo a gente segue desse ponto de partida. Transcrição e Legendas Pedro Negri